Novembro Azul. Hoje vamos falar sobre a saúde do homem, destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata corresponde a 29% dos casos de câncer em homens. Por ano, são diagnosticados em torno de 66 mil novos casos da doença, que resultam em quase 16 mil mortes. Sobre esse assunto, o entrevistado de hoje é o médico urologista, o doutor Fábio Franzoni. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por estar aqui. Brincadeira à parte, acho que a gente estudou a mesma apostila, porque os seus dados são os mesmos que eu estou compartilhando na literatura. E são dados que preocupam, né doutor? Quais são as causas e fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? Existem fatores de risco? Até um certo tempo atrás se dizia que não havia fatores de risco específicos para o câncer de próstata. Mas a gente tem visto claramente fatores importantes como obesidade e até apareceu um trabalho que mostrou o ranking dos 10 cânceres mais comuns em obesidade e o câncer de próstata está presente. Sedentarismo sempre foi muito ligado a uma dieta rica em gordura animal. Então tem-se preconizado hábitos mais saudáveis, como alimentação melhor, evitar o sedentarismo. Então são fatores comuns para doenças, entre aspas, comuns, que são importantes também para uma prevenção do câncer de próstata. A genética, nesse caso, conta? Conta. Tem trabalhos dizendo assim que se você tem um pai ou um irmão com câncer de próstata, o teu risco pode até dobrar de ter o câncer de próstata. A história familiar é fundamental. Faz parte, a primeira coisa que eu pergunto relacionado a isso é pai, tio, irmão com câncer de próstata? É muito importante saber. Importante falarmos sobre isso também. Doutor, esse é um tipo de câncer que apresenta sintomas? Algo que a pessoa possa perceber que está diferente, que começou a mudar no organismo? Eu acho interessante, quando a gente vai ler, muita gente fala que há sintomas. Precocemente não. O que eu tento enfatizar no consultório é quais são os sintomas de câncer de próstata? Nenhum. Tá, mas eu ouvi falar sobre dificuldade para alvinar, urgência, ardência, aumento da frequência. Isso é muito comum no crescimento natural da próstata, no processo inflamatório prostático. E na fase inicial do câncer de próstata? Não há sintomas nenhum. Então, eu digo que é um câncer silencioso e se a gente não divulgar, não informar, o paciente vai dizer o quê? Por que eu vou fazer exame se eu não sinto nada? Eu acho que a parte mais importante que eu vim falar aqui é isso. O câncer de próstata, numa fase inicial, não tem sintomas nenhum. Então, quando chegar a idade certa, eu vou no médico, vim fazer o que aqui, em fazer meu exame de próstata. A gente tem que criar esse conceito na população masculina. E qual que é a idade adequada para se começar a realizar o exame? É muito comum a gente dizer que em torno de 50 anos, começar a fazer o exame de próstata. Com a história familiar, a gente sempre tem preconizado com 45 anos. Eu vou te ser bem honesto. Eu vejo gente na literatura dizendo assim que nem sempre a gente procurar o câncer vai trazer algum benefício. Se eu estou assistindo meu consultório com 40 anos e eu vou pedir um check-up de rotina, por que não eu acrescentar um PSA, que é o exame de sangue da próstata? Então, eu tento ser o mais precoce possível. Eu acho importante vir à frente da doença. Tá certo. Consultas de rotina, a gente sabe, são sempre muito importantes. Sabemos que os homens, diferente das mulheres, eles ainda relutam para procurar atendimento médico e muitas vezes para fazer aquele check-up anual, que é a bateria de exames, né? Mas são momentos como esse, doutor, como a gente está conversando agora, que podem ajudar a diagnosticar a doença de forma precoce. Então, muita gente acaba descobrindo no exame de rotina. E a gente sabe que se descobre no início, a probabilidade de cura é muito maior. Exatamente. Eu sempre enfatizo assim, muitos dos homens que vão no meu consultório foi porque a esposa ou filha ficou pegando no pé do pai ou do marido para que vá fazer o exame de próstata. E esses dias, relendo, porque a gente vinha conversar sobre isso, né, o novembro azul apareceu na Austrália, aí em 2003. E apareceu por quê? Graças ao outubro rosa. Então, primeiro veio as mulheres, depois os homens vieram atrás. E eu acho que, na minha opinião, outubro rosa e novembro azul são dois marcos para a saúde da população. Mundial, né? Mundial. Tá certo. Doutor, a partir do diagnóstico do câncer de próstata, acho que é importante falarmos sobre isso também. Como que é feito o tratamento, doutor? Quanto antes for descoberta essa doença, maiores são as chances de cura? Sim. É importante dizer, paciente que vai no meu consultório, fora a conversa, será feito o exame de sangue da próstata, será feito o toque de próstata. Uma vez diagnosticado, a parte mais difícil no começo é tranquilizar o paciente. Haverá tratamento numa fase inicial, haverá cura, os tratamentos são efetivos e, por exemplo, nós dispomos todos na nossa região. Como eu posso tratar um câncer de próstata? Posso operar esse paciente, posso tirar essa próstata. Hoje em dia tem a cirurgia aberta, tem a cirurgia robótica, independente disso, ambas efetivas. Radioterapia, dispomos na nossa região. Então, assim, tratamentos com hormônios, várias opções de tratamentos efetivas, com baixa agressividade, alta resolutividade, desde que a gente diagnostique precocemente. Então, o importante é diagnóstico precoce. Tá certo, doutor. Para encerrarmos a nossa entrevista, hábitos de vida saudáveis, uma vida toda, desde a juventude, são muito importantes para a prevenção de todo e qualquer tipo de doença, né doutor? Exatamente. Uma coisa fundamental que está muito em voga hoje para todas as doenças e para a próstata também. Atividade física, alimentação saudável, combate ao tabagismo, combate ao alcoolismo, são situações importantes. Só para abrir um adendo, domingo passado teve a corrida da Corpato, 1.100 pessoas correndo. Então, se a gente conseguir estimular a nossa população a se alimentar melhor, a ter hábitos saudáveis, práticas de esporte, a gente vai conseguir reduzir os índices dessas doenças. Tá certo. Então, sobre saúde do homem, em especial, a campanha Novembro Azul, eu entrevistei o médico urologista, o doutor Fábio Franzoni. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.